Já estamos em 2024, presta atenção aqui, ó. Pois o que dizer da falta de estrutura na rua Monte Hermô, no bairro Vila dos Montes, em Governador Vladares? É, corta o coração, né? Mal cheiro que arrebenta com o almoço dos moradores. E com esse calor o mal cheiro incomoda mais de metros de distância, né? É porque o sol vai batendo ali, né? Nossa, misericórdia. A Alessandra Garcia, ela e Flávio Mota foram conferir, né, o que a população chama de descaso. E nós estamos dando voz e vez aqui à população. A reportagem está aqui, ó, pode balançar. A água que sai da rede de esgoto danificada escorre pela rua Monte Hermô. Os moradores, com os comprovantes de impostos pagos, reclamam do problema. Para quem mora bem próximo ao local, como o senhor Isaías, avalia a situação como um descaso. Eu convivo com essa caatinga direto. Isso aqui tem mais de dois anos que nós convivemos com esse trem aqui, esse pedô. E nada resolve para nós. A rua está uma tagalga, você está vendo aí. Então, ninguém vem aqui para ver, nada para nós. Deve ter uns três anos. A água passava lá naquela coisa e descia para a lagoa. Eu vim filmando de lá para cá e falando o fedor que é igual está aqui agora, fedia daqui até lá naquele monte de terra. Então, a minha cozinha bate direto o fedor lá dentro. Mal cheiro e prejudica muito, né? Tem muita criança aqui na rua brincando. Até quem mora um pouquinho mais longe, diz tentar de tudo para amenizar o incômodo provocado pelo esgoto, mas sem muito resultado. À noite eu não consigo dormir, mas minha esposa, que é um mau cheiro horrível. Tenho que tampar os ralinhos, tudo. Ainda mesmo assim fica difícil, ligo o ventilador, não estou conseguindo. Imagine quem mora aqui mais próximo, né? Eu ainda moro a terceira, quarta casa para cima. Que bom que a televisão ainda não evoluiu para que você aí em casa conseguisse sentir esse mau cheiro que a gente neste momento aqui sente aqui no bairro Vila dos Montes. Olha só, a população aqui tem que conviver com esse esgoto 24 horas vazando aqui nesse trecho. E é uma situação que os moradores afirmam que não é de agora. Já mandei isso para lá, né? Mas para poder vir aqui, só veio mesmo olhar aqui, mas só olhou só e deixou. Falou que a gente tinha que resolver aqui o caminhão. Mas que caminhão é esse que não chega aqui? Isolado, humilhado. Uma criança com esse fedor o dia inteiro com esse sol quente que está fazendo, isso vai direto para o pulmão. Eu tenho problema sério de saúde, sabe? Então tem hora que eu não consigo comer por causa do fedor. 11 horas, meio dia, é insuportável. Os moradores também alertam para um outro problema que vai além dos perigos para a saúde. O esgoto vai direto para a área de Lagoa Inascente, que fica às margens da rua. Ela estava descendo a rua direta, né? Aí pegamos, aí foi abrir um canalzinho ali para descer para a Lagoa. Aí fica muito difícil, né? Quando está chovendo, então, fica pior ainda, né? Fica mais terrível para poder descer para a rua abaixo aqui e sair. Uma lagoa bonita dessa está cheia de lixo, cheia de água podre, entendeu? A gente fica triste por isso, porque é natureza, né? A produção da TV Leste procurou a Prefeitura de Governador Valadares e o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, sobre a situação mostrada na reportagem e até o momento não obteve retorno. Mas não obteve retorno? Como assim? Não tem ninguém para responder isso para a gente, não? Pergunta para mim, a Dani aí, falando intercom comigo aqui. Estou sem comunicação com vocês aqui. Não, porque nós estamos falando da reclamação de moradores, né? De Vila dos Montes. Aliás, apareceu o meu amigo Isaías ali, viu? Obrigado, viu, Isaías? Quem vai responder sobre isso aí? Estamos no Aguato Retorno. Ah, ok. Ah, a produção falando comigo aqui. É. São duas coisas distintas. Responder o que a equipe de produção pede, né? Porque o protocolo de jornalismo diz isso. Você, quando exibe uma reportagem dessa envergadura, e o Balanço Geral vem fazendo isso aqui já há muito tempo, né? Desde que eu estou aqui, a gente tinha até o quadro chamado Balança Meu Bairro. A gente aplicava cartão aqui na cor amarela, na cor verde, na cor vermelha. E se fosse aplicar o cartão aqui, seria o cartão vermelho, naturalmente, né? E sempre que a gente exibe alguma reportagem que está relacionada a algum órgão público, é por protocolo que esse órgão responda. Seja ele da esfera federal, estadual ou municipal, de qualquer município que seja ele. Dentre os quais, o governador Valadares, né? Que é o município competente para responder pelo bairro Vila dos Montes, que aparece aí com essa vergonha desse esgoto a céu aberto e reclamação dos moradores. Agora, a gente espera a resposta por protocolo, mas, claro, a resposta principal é a intervenção do município lá neste local para acessar o problema, né? O problema que originou essa reclamação. não necessariamente responder a nós outros, né? Mas responder a população, aí é cidadania. Aí é cidadania e é comprometimento com a administração pública, né? Isso a gente espera. É tempo que falar, né? É. E eu sou cidadão do governador Valadares também. Além disso, né? Recebi uma honraria da Câmara que me faz comendador da cidade. Então, eu tenho voz em duplo, como cidadão, como comendador e como homem da imprensa, né? É. Os moradores continuem contando conosco. E o município, né? Quem for responsável por essa resposta é o SAAI, a Secretaria de Serviços Urbanos. É isso, ô Filipe? Foi mencionado esgoto, né? Então, tem a ver com o SAAI, né? É, o pessoal responder aí, né? Responder a população, pelo menos, né? Por favor, né? Vem comigo aqui. É, e algum morador lá, se tiver feito alguma intervenção aí, durante a hora que eu tava fazendo esse comentário aqui, manda a foto pra mim aí, Isaías. Manda o vídeo aí, ô Nicomedes, arrumaram aqui ou não arrumaram aqui. Tá bom, fi?